Pessoal, notícia muito urgente. Ministro Alexandre de Moraes acabou determinando no Supremo Tribunal Federal. Então, no dia 9 de janeiro, a Polícia Federal prendeu 2.151 pessoas por participarem da invasão da sede dos três poderes em Brasília. Estas 745 foram liberadas imediatamente após a identificação. Dos 1.406 que seguiram presos, 310 homens e 82 mulheres ainda aguardam liberdade provisória. Até o momento, a PGR denunciou 919 pessoas por incitação pública ao crime e associação criminosa. Entre elas, 219 responderam também por crimes mais graves, como dano qualificado, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Então, o ministro Alexandre de Moraes concedeu nesta segunda-feira 13 liberdade provisória a mais 130 presos pelo ato ocorrido na sede dos três poderes em Brasília. Com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, os liberados serão monitorados com tornozeleira eletrônica e estarão sujeitos a outras medidas cautelares, como recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana e proibição do uso de redes sociais. Em nota, o STF afirmou que Moraes considerou que eles já foram denunciados e não representam mais risco processual ou à sociedade, podendo responder ao processo em liberdade. Então, pessoal, o STF libera mais 130 presos por ato de 8 do 1. Segue a próxima notícia, STF dá o veredito sobre uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.